Um susto na tarde dessa segunda-feira na cidade de Goiás. Presta atenção aqui, ó. Um caminhão, olha lá, gente. Um caminhão desgovernado. Olha só. Gente, Deus. Diz 4h40 da tarde, olha lá. O caminhão desgovernado, esse que apareceu na imagem ali descendo, ele destruiu parte de uma ponte que estava interditada. Olha só. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Deixa eu chamar o Roberto Tomaz aqui. Ô, Tomaz, a ponte estava interditada. Provavelmente não tinha ninguém por perto, né? Mas que coisa, hein, rapaz? O acidente é inusitado, hein? Exato. Isso aí na Avenida Milton Campos, lá na cidade de Goiás, onde a motorista desse caminhão notou que o equipamento de freio apresentou uma falha. Ela só conseguiu sair do caminhão, mas ele atingiu aí desgovernado, atingiu essas manilhas que faziam a contenção ali da ponte que fica na Avenida Milton Campos, que é saída, né, para São João Evangelista. Apenas danos materiais, viu, Nico? Mas tinha alguns trabalhadores que estavam da margem de lá do rio, fazendo a contenção da cabeceira da ponte. Então fazia algumas reformas ali. O que, né, ajudou eles não serem atingidos pelos estilhaços da manilha, é porque eles estavam do lado de lá. Mas causou, sim, destruição a todas essas manilhas aí. Mas, por muita sorte, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais mesmo. O caminhão foi retirado do local e mandado para uma oficina mecânica, já que a documentação estava toda em dia. Já o material que foi danificado, segundo informações, seria reposto aí pelos donos deste caminhão, dono da empresa que tem esse caminhão aí para transporte. Muito boa, né, que não teve feridos. mas muita gente ali assustada com essa situação que quase não acontece nada na cidade, né? Quando acontece uma coisa, uma coisa desse jeito aí que as pessoas não gostam mesmo de estar envolvidas, né, Nico? É, e Goiânia, essa cidade querida, a gente esteve lá, né, recentemente, eu, a Buqueque Júnior e o Felipe. Quer dizer, é assustador, porque, igual o Tomás está contando, né, Tomás? Tinha trabalhadores do outro lado, né? A gente poderia ter... Está falando aqui de uma grande tragédia, né? Quer dizer que a manilha ali, que é uma coisa tão robusta, não foi o suficiente para segurar o caminhão, mas, pelo menos, amenizou essa pancada. Não estamos falando de ninguém que tenha sido vitimado por esse caminhão, mas, como o Jarão comentou mais cedo, né, o motorista passou um grande susto. Agora, cabe também, né, Tomás, as pessoas que detêm, né, que são proprietários dessas empresas de transporte, tem que estar com a manutenção sempre afiadinha, né, sempre em dia ali, para não ter esse dissabor, né? Boa recuperação a todos aí do susto, especialmente o motorista e a empresa, né, proprietária do caminhão, que também se recupera o quanto antes desse prejuízo, né, certamente. Um beijo no coração do povo querido de Goiães, hein!